O repórter Marcos Couto flagrou o início da operação natal da Rádio Patrulha, minha gente. Olha só, policiais militares prenderam dois homens. O primeiro na zona norte de Aracaju, que tinha uma loja de fachada para vender drogas. E o outro no Parque dos Faróis, em Socorro, encontrado com uma arma de fogo. Duas prisões e o repórter Marcos Couto na cena com a operação policial Rádio Patrulha. Olha só. Polícia na cena, observe aí. Vamos seguir aqui, vamos seguir aqui. Vem comigo. Ação da polícia. Vamos acompanhar a chegada desses policiais. Não sabemos ainda do que se trata, mas informações que drogas. E vem comigo, vem comigo, Miro. Vem comigo. Vem comigo. Não sabemos do que se trata, mas é que a polícia chegou até a zona norte de Aracaju. Não se sabe se foi uma denúncia anônima ou se foi patrulhamento normal. O que se sabe, há drogas apreendidas. E a Rádio Patrulha é que está em cena e nós iremos acompanhar agora detalhes aí dessa ocorrência. Amigo, vamos aqui. Vamos me detirar. Vamos saber aqui. Vamos aqui detido. A ocorrência aí do policial. Amigo, qual foi a situação com o senhor aí? Você quer falar alguma coisa? Quer ofender? Do que se trata? Por que o senhor foi detido? Quer falar? Não, não, não. Quer falar? O policial, a Rádio Patrulha, foi acionada para a zona norte. Não se sabe através de disse-denúncia ou se foi exatamente patrulhamento. E aqui, ó, o oficial que está à frente dessa guarnição. Rádio Patrulha, o raio da Polícia Militar de Sergipe. Como é conhecido aí, ó. Tem uma pessoa, tem mais um rapaz. Amigo, você gostaria de falar com a nossa equipe? Ou relatar alguma coisa? A polícia deteve os dois homens e aqui o oficial que está à frente. Tenente Reinaldo, ocorrência, zona norte de Aracaju. Do que se trata? É, tráfico de drogas, né? É, a operação Natal aí começou, da Rádio Patrulha, do combate a assalto, roubo e drogas. E na tarde de hoje a gente recebeu uma denúncia ali no barro industrial, quase de frente a uma viva, uma lojinha de roupa, e que por lá estava acontecendo tráfico de drogas. Então chegamos no local lá, na situação, a ler operações, comandada por mim, fizemos a revista, e encontramos várias drogas aqui, maconha e cocaína, em saquinhos já prontos para venda. Saquinhos já prontos para venda. Segundo ele, estava vendendo a 20 reais, que era o saquinho de cocaína. Ou seja, uma lojinha de fachada que vendia drogas. Isso, isso, isso. Vendia drogas e ele confessou a gente que realmente estava querendo vender, para pagar o aluguel da loja, já que a loja estava atrasada há dois meses. E foi isso aí, né? Temos isso na situação e retiramos mais drogas aí das ruas, evitando homicídio, assalto e outros delitos. Duas ocorrências com a mesma guarnição, o senhor comandando. É, o senhor comandando, essa ocorrência de tráfico, e a outra viatura, ela é um 0-1, e o pessoal lá do Tato, lá do Parque do Faróis, com outra ocorrência de arma de fogo. O tenente Reinaldo, com a sua guarnição, bairro industrial, zona norte de Aracaju, tráfico de drogas, uma lojinha de fachada, enquanto um homem, porte ilegal de arma. Aquele primeiro que apareceu na imagem é o porte ilegal de arma. Foi no Parque do Faróis, aí foi o tráfico de drogas. Em socorro. Em socorro. Aqui em Aracaju? É, o tráfico de drogas, comigo aqui, Leão, Leão, operações. Operação Natal já começou, e o pessoal da RP está empenhado aí, para tirar drogas e armas aí, no meio da sociedade. Ou seja, quando o fato acontece, a notícia aparece. Com imagens de Miro Ribeiro, apoio de Cristiano Souza, nesta Operação Natal da Polícia Militar. Em destaque é a Rádio Patrulha, repórter Marcos Couto, para o Polícia na Sena. Boa, Marcos Couto. São profissões que não têm folga, não têm feriado, não têm Natal, não têm Réveillon, é jornalismo e a polícia também. A gente fica nas ruas, os repórteres, apresentadores, todo mundo trabalhando, debruçado, para levar a informação para você. Assim como também a polícia. É claro que são várias outras profissões que não podem parar, né? Os médicos, a área da saúde, até aqueles, os comerciantes também, que estão aí justamente garantindo o presente aí do final de ano. São profissões que não podem parar, parabéns aí ao trabalho da polícia. Agora um recado para você, minha gente.